E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. Agora remodelado, mais moderninho, bonitinho pra vocês. E no vídeo de hoje eu vou mostrar todos os filmes da minha coleção. Sejam eles em Blu-ray, em DVD e inclusive no bom e velho VHS. E a partir do vídeo de hoje acabou o mistério, a nova vinhetinha do canal. E eu quero agradecer ao Marcos Finato por aquele 3D cinematográfico. A Israel Aser por aquela locução fenomenal. E ao Júlio Camargo da J Camargo Estúdio pela mixagem. Olha pessoal, ficou show de bola. Então caso vocês não sejam inscritos aqui no canal, olha, não precisa nem parar o vídeo, sobe um pouquinho a tela, faz a inscrição aqui embaixo, ative o sininho pra ficar por dentro de tudo. Curta, compartilhe esse vídeo com os amigos, com os cinéfilos. E siga o Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E agora sem conversa, roda a vinhetinha nova. Marcelo Morandini apresenta Como meu apartamento é muito pequeno, eu tenho que dividir a minha coleção, porque como você sabe, a mídia física ocupa muito espaço. Então aqui eu separei alguns filmes em VHS e os Blu-rays e DVDs nacionais. No outro local, onde geralmente eu faço as gravações, são o restante da coleção, Blu-ray e DVDs. Então eu vou começar aqui, claro, não vou mostrar todos, porque senão demoraria muito, né pessoal? Tem muita coisa pra mostrar. Mas eu vou mostrar sim os que são mais raros, os mais curiosos. Eu vou começar com essa fita aqui, todo mundo já deve conhecer, os anfitriões. Ela é bem rara de ser encontrado. Aqui tem o meu pé esquerdo, o Gate 2, tem Ouvir o que você fez e sei quem você é. Aqui eu tenho o box do Zé do Caixão, que eu já mostrei naquele vídeo de homenagem sobre o Zé do Caixão. Tem os Trapalhões, tem os séries da Globo. Aqui eu tenho os DVDs da Xuxa, Trapalhões, e até vou mostrar pra vocês esses aqui, pessoal, que são bem raros, olha só. O Sonho de Verão. Esse aqui, inclusive, ele tem até um vídeo, ele foi autografado, o autógrafo tá lá na outra prateleira. Super Xuxa contra o Baixo Astral. E olha, pessoal, é tudo original. Esses filmes aqui são raros, são todos originais. O Lua de Cristal, esses dois aqui foram relançados, só que essa versão são as da Som Livre, que são as mais raras. Inclusive, eu vou abrir aqui pra vocês, ó, tem todo o encartezinho e o disco. E esse aqui, da Xuxa Requebra, também, esse aqui não é tão raro, mas tá aqui na coleção. Eu vou colocar eles aqui de volta. Outro filme aqui, bem raro, nacional, e esse aqui, lançado pela Video Filmes. É um belo documentário, Vou Rifar Meu Coração. É sobre as músicas, digamos assim, bregas, mas a leitura é bem interessante desse documentário. Eu recomendo se vocês tiverem oportunidade de assistir. Nas fitas VHS, esse aqui é bem interessante. O Maluco na Casa do Espanto, também é um filme bem dificil de encontrar. Esse aqui, de Vin Vendors, acho que só foi lançado em VHS, se eu não me engano, Asas do Desejo. Também, pessoal, tudo original. Pra quem quer se lembrar da infância, tem uma fita aqui do Jiraya, O Incrível Ninja, é dublado, VHS, né? Temos aqui, esse do Johnny Depp, que eu também nunca vi, em Blu-ray ou DVD, tem só esse VHS. Nós temos aqui, O Parque Macabro, de Wes Craven. Inclusive, tá aqui o pôster do Pânico, bem difícil de encontrar também. Esse aqui, aqueles filmes mais comédias, a moto mágica também, é bem interessante, lá dos anos 80, 86, né? Bem legal de se encontrar. O Massacre da Serra Elétrica 3, que não tem nada a ver com a série do Massacre da Serra Elétrica. Eu tenho esse aqui, esse aqui já foi lançado, tem esse aqui, ó, Repossuída. Aquela comédia que não foi lançada em DVD também. Tem o Jumande, que é aquela versão, que essa aqui, não sei se a câmera vai pegar, mas é a versão com a capa em 3D. Normal agora, vir nos filmes de Blu-ray 3D, essa capa aqui, reticular. Agora vamos passar aqui, para os DVDs e Blu-rays nacionais. Eu guardo na coleção, eles em ordem alfabética, não separei por gênero. Os outros filmes estão separados por gênero. Eu achei melhor os filmes nacionais separar por ordem alfabética. Então começa com o 2 aqui, o 2 Coelhos, e vai até o VIP e Xuxa para baixinhos. Gente, tá, podem me culpar, podem esclambar. Eu comprei esse aqui por causa do 3D. Eu sou meio louco com esse negócio de 3D. Tudo que eu vejo, em 3D eu trago, não importa o gênero, não importa a mídia, eu tenho Blu-ray em 3D, eu tenho VHS em 3D e tenho DVD em 3D. E, dentre esse aqui, tem Minha Mãe é uma Peça, tem aqui o filme do Celto Mello, O Palhaço, recomendadíssimo. Tem os dois filmes do do Aclavado, né? Opa! Rotei quando acontece isso. Tropa de Elite 1 e 2. Deixa eu ver qual que caiu aqui. Sorte não quebrou. Caiu a professora maluquinha. Caiu aqui no chão, mas ela tá viva ainda. Ela tá viva, sobreviveu. aqui eu tenho esses três filmes que eu quero indicar pra vocês que gostam de filme nacional. A Grande Vitória, Faroeste Caboclo, né? Da Legião Urbana, né? Baseado na música. E Elis, o filme, né? Elis Regina, que depois virou uma série da Globo. Outro filme também muito raro de se encontrar em Blu-ray é esse aqui de temática LGBT do começo ao fim. Esse aqui é bem raro. Tá, eu tenho aqui filme da Record, que eu consegui bem baratinho, né? Os Dez Mandamentos, daquela promoção das Americanas. Temos esse aqui que também é bem interessante, Colegas. Temos o filme da Bruna Surfistinha aqui também. Esse não é raro de encontrar, esse é até bem fácil. Tem a trilogia da Ter Sorte não separem, mas olha só que raiva que dá. Eles lançam o primeiro, lança o segundo em Blu-ray e o terceiro, pessoal, só em DVD. Infelizmente, tem que ficar esse calombo aqui na coleção pra quem quer ver os três filmes. Agora, passando aqui nessa linha, eu tenho aqui os VHS. Olha só, tem o Dari Toledo também, que é um show bem bobinho, né? Tenho aqui Amores, esse daqui, interessante. Tenho também O Cangaceiro. Isso aqui, que eu saiba, só foi lançado em VHS. Me corrijam se eu tô errado. Aqui na parte dos DVDs, que começam com a ordem alfabética, eu vou tirar só alguns que eu acho assim que são um pouquinho mais raros de serem encontrados. Esse aqui, por exemplo, para o Pai, ele perfumado. Trilha sonora, muito interessante. Tenho aqui também, né, aquele que não nos representou no Oscar, o Bingo, que nem foi selecionado, mas é muito interessante. Pessoal, se eu tô indo muito rápido, vocês pausam o vídeo porque eu quero mostrar muita coisa. O Beijo no Asfalto e não quero que o vídeo fique muito longo. Tenho também esse aqui que é bem raro com o Caio Blá, Cama de Gato. bem interessante esse filme, muito polêmico. Temos, claro, não pode faltar, né, o Karandiru, a versão dupla, inclusive, com dois discos. Temos também, para se lembrar, agora que tá na alta, o Big Brother, já existiu Casa dos Artistas em DVD. Esse foi o primeiro programa, da primeira temporada. Temos também um certo Capitão Rodrigo, também, da uma coleção que eles fizeram, uma coletânea com clássicos nacionais. Temos, claro, ainda em DVD, mas eu quero o Blu-ray, do Central do Brasil. Muito legal. Eu tenho aqui a coleção do Cidade de Deus e Cidade dos Homens. Esse Cidade de Deus veio, opa, nesse box aqui, que vocês já devem conhecer, ele é duplo. E veio também um box com a série Cidade dos Homens, que passou na TV Globo. veio também a última temporada, que eles lançaram separadamente agora. E veio também o longa Cidade dos Homens, que foi lançado também no cinema. Agora vamos seguir aqui. Vou colocar de volta. Aqui. Seguindo aqui para a segunda parte, que em resumo, infantil também, tem a VHS da TV Colosso, acho que só foi lançada em VHS, quem gosta de Vera Fischer aqui, na Vória na Carne, o Guarani com o Márcio Garcia, e um documentário que se vocês tiverem a oportunidade de ver, eu super recomendo, porque eu sou fã do diretor Eduardo Coutinho, Babilônia 2000. Muito interessante esse comentário, muito legal o jeito que ele conduz as entrevistas neste daqui. Recomendadíssimo. Seguindo aqui na parte de baixo, temos Dedé Santana, também da coleção da Paramount. A Paramount lançou muito DVD nacional e eu tenho a grande quantidade deles, Dona Flor e seus dois maridos, também, muito legal. Recomendado também Durval Discos, muito interessante, uma comédia, meio que beirando a nousense. Edifício Master de Eduardo Coutinho, também, excelente documentário, DVD duplo. Temos também esse aqui que eu vi no cinema, recomendo também, muito bonito, de Petra Costa. Helena, muito sensível a esse filme, muito legal. Engraçadinha, também tem aqui na coleção Brasil. Temos, deixa eu ver, Entre Abelhas, tem O Escaraveiro do Diabo, tem aquelas comediazinhas da Globo, assim, que eu até, porque eu estou comprando tudo que é filme nacional, na verdade. Está aqui na coleção, também. Tem aqui a parte mais nostálgica aqui da Globo sobre o Fantástico, aqui é bem interessante, tem os primeiros programas, vinhetas, e vem nessa, nessa embalagem, bonita e tal, um digipeque. Vem também esse especial de humor do Fantástico. tenho esses dois. Aqui, outro de Eduardo Coutinho, como vocês podem imaginar, eu sou fã, o Fim e o Princípio, recomendadíssimo. Aqui tem, né, o Saudoso Fofão e a Nave Sem Rumo. Lembrando, pessoal, que todos os DVDs aqui são originais, nenhum é cópia. Garota Dourada, né, bem legal quando é de Biasi, lá do Armação Ilimitada. Pra quem não se lembra de Armação Ilimitada, era uma série da Globo, que eu também tenho aqui, Armação Ilimitada, que das séries, também falando em séries, eu tenho o Alto da Compadecida, que até passou recentemente uma reedição, né, tem também as brasileiras, mas seguindo aqui na parte de filmes, tenho também o Grande Sertão Veredas, esse aqui, muito interessante, essa edição. Esses dois aqui são bem difíceis de encontrar, História de Amor duram apenas 90 minutos e hoje eu quero voltar sozinho também, com temática LGBT, muito, muito raro de ser encontrado esses filmes aqui. Aqui nessa parte de baixo, eu tenho a coleção dos filmes do Mazzaropi. Eu não sei se ela está completa, eu acredito que foram lançados box com três ou quatro unidades, mas eu não sei se estão completas. Na parte de VHS eu tenho esse aqui também, o Estranho Encontro lançado pela Globo Filmes, Globo Vídeo, na verdade, esses filmes aqui são todos da Globo Vídeo, Sonho Sem Fim com o nosso Richelli, temos aqui Kaysara, também bem raro, eu acredito, essas fitas aqui, e do Babenco, O Beijo da Mulher Aranha. Acho que esse aqui foi lançado em DVD pela Europa, mas não tenho certeza. aqui de Jorge Furtado, do qual sofô também, Houve Uma Vez Dois Verões, tenho também de Glauber Rocha, A Idade da Pedra, recomendo também, pessoal. Aqui eu tenho também da Paramount, Inocência, que legal essa capa, pessoal, muito legal. Tenho aqui Jorge, um brasileiro, falando ali do Richelli, tenho ele aqui, uma coletânea de curta, do Jorge Furtado, também com vários curtas dele, tenho também esse documentário, Justiça, muito interessante, em uma versão dupla, com bastante extras, tenho esses dois aqui, da Paramount também, Luzia Homem e Lilia Estrela do Crime, dois filmes da coleção Brasil. Também tem um outro clássico do cinema nacional, Macunaíma, uma versão com esse encartezinho bem legal que veio, com bastante fotos, informações do filme, informações do filme. Um dos que eu mais gosto do Lázaro Rames, Lázaro Rames, Madame Satã, muito legal. Aqui essa parte toda, são filmes do Mazarop, eu não vou tirar, mas são todos do Mazarop. Continuando aqui nos VHS, temos Boca do Lixo, lá de São Paulo, é uma série da Globo, que foi lançada, a versão compilada em VHS, esse também da Globo, Matou Família e foi ao cinema, acredito que só exista em VHS esse filme. Quem Matou Pichote, baseado na história do Fernando Ramos, que fez o Pichote no cinema e foi assassinado. Essa é a história do ator. E, claro, o clássico dos clássicos, trash, Cinderela Baiana, pessoal, esse VHS aqui, esse aqui é o tesouro da coleção, só vou me desfazer, caso lançasse esse filme em DVD, mas está muito difícil. O filme é terrível, mas é bom. Agora, seguindo, eu tenho aqui, os dois filmes do Menino Maluquinho, que eles foram lançados, nessa embalagem legal, na época, que a Europa para Filmes fazia, as embalagens em digipeque, né, belos tempos, mas não voltam. aqui, seguindo, temos Menino do Rio, também, um clássico da Paramount lançado, em DVD, tenho aqui algumas séries, esse aqui também, que é bem raro, que eu consegui lá, na Livraria Cultura, por R$ 4,90, parece, R$ 9,90. Tenho também, a Moreninha, também, clássico nacional, tenho esse aqui, Muda Brasil, que é um documentário, também recomendado, algumas coisas aqui, não vou mostrar, porque isso é meio, esse aqui, até vou mostrar, que é bonito, que nada será como antes, é uma edição bem legal, da Globo também, com quatro discos, e esse aqui, é bem interessante, essa série, foi lançada em DVD apenas. Aqui temos Normais, esse aqui, para quem está vendo Big Brother, e curte o Babu, está aqui, ele, o filme do Babu, Uma Onda no Ar, sobre os bastidores, da Rádio Favela, do Rio de Janeiro, Orfeu Negro, também muito bom o filme, recomendo também, seguindo aqui, o clássico, dos clássicos nacionais, premiado, inclusive, O Pagador de Promessas, na versão original, não é aqueles lançados, em banca, temos o filme, do Opaí, Opaí, ó, e, esse aqui, é bem difícil, pessoal, porque esse aqui, não é só vendido, pelo telefone, eu acredito, pegadinhas da TV, quem curte a Rede TV, então, as pegadinhas aqui, são dois discos, dois DVDs duplos aqui, com aquelas pegadinhas tradicionais, da Rede TV, eternizadas aqui, Pichote, além do Mais Fraco, super clássico, recomendadíssimo, Policarpo Quaresma, também, muito legal, temos aqui, alguns outros, são recentes, esse aqui, eu recomendo também, é fácil de encontrar, Prisioneiro da Grade de Ferro, e aqui, na parte de baixo, eu tenho aqui, todos os filmes, lançados, pela Europa Filmes, dos Trapalhões, é a coleção, completa, pessoal, com aquela luvinha, aquela luva, branca, que eles lançavam, que vai, do 1 até o 39, e inclusive, eu sou meio fã, e louco, eu comprei também, os lançados, pela Som Livre, não são todos que eu tenho, mas eu vou mostrar, esses aqui, rapidamente, que são as edições, da Som Livre, que eles lançaram, a coletânea dos Trapalhões, tem aqui também, o resto, Filmes dos Didis, Saltimbancos, enfim, aqui é só Trapalhões, e também tem, zoando na TV, o filme da Angélica, enfim, não vamos julgar, pessoal, é filme nacional, que é raro, eu pego, Inspetor Faustão e o Malandro, ou louco, meu bicho, ou Faustão fez filme, exatamente, está ele aqui, tem duas fitas aqui, que eu vou mostrar depois, mas vocês devem ter visto a lombada, e vocês devem saber o que é, da Rainha Xuxa, eu tenho aqui, o show da Xuxa, lançado pela Globo Vídeo, que é nada mais, nada menos, que os programas da Xuxa da Globo, tenho esse aqui, que é o volume 2, tenho esse aqui, que são os melhores momentos, que eu acredito que seria, o volume 3, é uma coletânea, dos melhores momentos, do show da Xuxa, inclusive o primeiro show da Xuxa, com a estreia dela na Globo, está aqui, registrado em fita, só existe VHS mesmo, outro que foi lançado aqui, inclusive com a Xuxa, Gaúcho Negro, também é um filme infantil, também lançado pela Globo Filmes, seguindo essa prateleira aqui, a última que eu vou mostrar, eu tenho uma pulga na balança, bem saudoso, esse filme de comédia, no caso, bem antigo, tenho também, das séries nacionais, da Paramount, eu tenho esses dois aqui, o Quase Nada, e claro, o Quatrilho, foi lançado antes pela Europa, mas eu tenho a versão da Paramount, muito recomendado, tenho aqui o Rei da Noite, também do Babenco, na edição individual, que foi lançada junto com o Pichote, uma outra edição, para quem ama o Rei Roberto Carlos, gente, tá, eu não vou dizer, eu não vou avaliar esse tipo de filme, porque esse filme é antigo, enfim, é uma produção independente, mas olha só, ai meu Deus, esses, os fãs vão me matar, Roberto Carlos a 300 km por hora, Roberto Carlos e o Diamante Cor de Rosa, e Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, é que a estética desse filme, é muito trash, pessoal, mas assim, é interessante de se ver, dos anos 70, foi dirigido por Roberto Farias, então, né, vamos dar um desconto, e é também parte do legado do cinema nacional, é bom a gente ver todas as fases, para entender a evolução, e eu acredito que teve, muita gente não, não, mas enfim, Romance da Empregada, também recomendadíssimo com a Bete Farias, é muito divertida essa comédia, para os saudosos lá, do humor, eu tenho aqui o Sai de Baixo, e o Sai de Baixo o Filme, esse aqui são alguns episódios da série da TV, e esse aqui é o longa de cinema, falando em cinema, para quem ama cinema, está aqui, recomendo Sal de Prata, também, ele estava em cartaz do Festival de Gramado, alguns, vários anos atrás, aqui tem saneamento básico, se eu fosse você, tem o Sim, a Moça, esse aqui também, é bem legal, essa coleção também, Sim, a Moça, original, lançado, esse aqui, que tem um documentário fantástico, além de um filme bom, tem um documentário zagate, sobre o catador de papéis, o catador de sucata, no caso, que é apaixonado por cinema, e resolveu, opa, caiu, e resolveu montar na casa dele, um cineminha, e ele faz sessão gratuita, para as crianças, e tal, é mais sobre, uma história de amor, do cinema, né, tenho aqui, um documentário, recomendadíssimo, sou feia, mas estou na moda, sobre o baile funk, pessoal, sobre o funk, que é o Brasil, sem funk, né, aqui temos, soundtrack, do Celto Melo, temos esse aqui também, esses dois aqui, que são bem raros, esse aqui, Tico Tico no Fubá, também no Nacional, Tati, a garota, que eu tinha em VHS, agora eu consegui esse, e nós temos aqui, esses aqui, são bem comuns, Tata Venek, esses filmes mais recentes, e agora, os dois últimos, aqueles filmes mais raros, em VHS, da nossa rainha, que estava ali, né, o show da Xuxa, Fuscão Preto, pessoal, nossa, esse filme aqui, só existe em VHS, vocês podem ver, ele é raro, eu guardo os VHS, tudo aqui, com esses saquinhos, eu guardo elas, fitas todas, com esses plásticos, para evitar o mofo, ainda coloco bastante, gel silica, isso aqui, ajuda bastante, a fita não se estragar, Fuscão Preto, e, a famosa, fita, olha Xuxa, me desculpe, mas eu tenho a tua fita aqui, ó, a famosa, fita proibida, acho que tudo que a colecionador gosta, deve ter, amor, estranho, amor, a fita proibida, da Xuxa, lançada, pela SIC Video, e foi logo, retirada, de circulação, não sei, porquê, né Xuxa, mas enfim, eu estou com ela aqui, tá, não vai ficar, me processando, essa aqui é minha, e aí pessoal, o que vocês acharam da coleção até agora? No próximo vídeo, eu vou mostrar o restante, e caso você não seja inscrito aqui no canal, clique no botão à sua direita, e faça a sua inscrição, curta, compartilhe esse vídeo com os amigos, e siga ontem nos cinemas, nas redes sociais, e se der um tempinho, dá uma olhadinha aqui à direita, tem bastante coisa legal no canal, nos vemos no próximo vídeo, até lá pessoal! Tchau! Tchau!